A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 17 de novembro de 2018 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14h45min e você acompanhará tudo pelo site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, 1.300mg para éguas de 5 anos até 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Fico aqui com a querida Nikita, número 5, do Estúdio Cariri do Recife, competidora que não atua desde julho quando foi enfrentar adversários de peso em prova de grupo 2. Deve voltar bem. Vou ficar com a querida Nikita, número 5, deixando para a segunda a Isla de Flores, número 1. Montaria da Vitória Mota, que vai muito leve, de 53kg. Essa defensora do Aras de Lema também é muito perigosa, com participações recentes na esfera clássica também. Tem contra o fato de não competir desde abril. 5 e 1, a minha ordem. Vou deixar a caiaque, número 3, como uma alternativa para quem busca um rateio maior. 5 e 1, diferença o 3. Segundo par, 1.000mg para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Tão somente, número 4, do Aras São José da Serra. Está merecendo vencer. Ela vem de dois segundos lugares consecutivos, um na areia, outro na grama. Na última, perdendo por diferença de cabeça. Vou com ela, respeitando demais a parelha do Aras Santa Maria de Araras. Go to Riviera, melhor dizendo, e Go to France. A parelha meia dúzia é composta por duas competidoras em condições de brilhar também. 4 e meia dúzia. Grease, número 3, do Aras Sweet Carol, estreante, filha do Droselmeyer. Fica como um terceiro nome. 4 e meia, diferença o 5. Terceiro par, 1.500mg, claim em categoria D1 para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. A Harmony, número 3, do Aras Regina. Na minha opinião, essa filha do Discreet Cat, em Mãe Royal Academy, está um pouco à frente das demais. Vou com ela, respeito a Good Victory, número 5, filha do Public Purse. Ela vem de segundo e quinto lugares nas últimas duas apresentações. 3 e 5. Last name, meia dúzia. Fica sendo um terceiro nome, é Olympic Day, que seria a parelha da Harmony. É for fé. Vou ficar com essa ordem, 3 e 5. Portanto, diferença meia dúzia. Passando a quarta prova, 1.000mg, para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Galaxina, número 2. Putty Back, na clássica Special Class. Essa defensora do Aras Santa Maria de Araras é muito raçuda, tem tudo para estar vencendo. Vou deixar a Geluve, número 7, do Aras Sweet Carol, para segundo. Esta vem de perder por diferença de pescoço em 1.000m. Sem dúvida alguma, uma rival de respeito. De Yulia Nova, número meia dúzia do Estúdio Blue Mountain. Essa perdeu a cabeça na estreia. Também tem muitas condições no par e outra com possibilidades é a Pet Biruta, número 5, que cai aí para os 1.000m. Minha ordem, portanto, 2 e 7, olho vivo nas números 6, 2 e 5. Chegamos ao quinto par, 1.400mg, para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Aqui, Lorde Gui, número 7, pensionista do Ronaldo Lima. Nas últimas três apresentações, somou 2 quartos de 1 segundo lugar. Creio que ele deva vencer esse par. Respeito muito o Lumiar, número 5, do Aras Nacional, que tem 3 segundos e uma vitória nas últimas quatro apresentações, mas que, na minha opinião, vinha competindo em turmas mais fracas do que o Lorde Gui. 7 e 5, a minha ordem. Cuidado aí com o John Galliano, meia dúzia, que irá com a sede nirgular. Esse filho do Rock of Gibraltar também tem condições no páreo. 7 e 5, diferença meia dúzia. Sexto par, 1.000mg, clima em categoria H, para éguas de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. A aparelha 1 do Aras Nacional, Li e Líder, terá meu voto, ambas em condições de vencer, podendo inclusive formar a dobradinha. Desejada Girl, número 2, com uma apresentação apenas no cristal. Em quarto lugar, filha do Desejado Thunder, vai ser minha escolhida para a segunda ordem. 1 e 2, das demais aqui, estão abaixo, degraus abaixo das minhas indicadas. Emília Romana, número 8, fica sendo minha escolhida para complemento de Trifeta. 1 e 2, diferença o 8. Sétimo par, 1.300mg, para produtos de 5 anos até 3 vitórias e 6 anos até 4 no Rio ou em São Paulo. E Energia Istambul, número 4, montaria do Ângelo Márcio de Souza. Depois que venceu, foi um bom terceiro para Very Evil e Head Squared. Tem tudo para brilhar, vou ficar com ele. Respeito On Control, número 7, que irá com a Vitória Mota no dorso. Mais pela penúltima apresentação dele, quando ele foi segundo, para o Verso e Prosa, chegando à frente do Super Nativo. Minha ordem, portanto, é 4 e 7. Cuidado aí com o Newman, número 2. Animal com vitórias em Cidade Jardim. Vitória no final de setembro na Grama Paulista. Olho vivo aí no Newman. Minha ordem é 4 e 7, diferença o número 2. Oitavo par, 1.400 metros grama, para egos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Respetabile, número 7, que será conduzida pelo Acedenir Goulart. É uma filha do Pinerin Naldaste, que é a mãe de ninguém menos que glória de campeão, reprodutor e campeão, vencedor da Dubai World Cup de 2010, entre outras provas clássicas. Vou ficar com a Respetabile, número 7. Ela tem vitórias tanto na grama quanto na areia. Tem tudo para estrear vencendo no hipódromo da Gávea. Vou deixar para a segunda, Naivic Shot, número 4, da Caudelaria Alvaringa Desejada. Esta vem de dois terceiros em pista de areia. Apesar de não ter uma campanha muito significativa no gramado, ela é muito raçuda, filha do public, por sem mãe, Crimson Tide. 7 e 4. Das demais aqui, Lovely Nat, número 5, do Aras Nacional. A própria Garene, meia dúzia, enfim, podem surgir no final e impedir a minha exata de vingar a 7, Respetabile e 4, Naivic Shot. Cuidado principalmente com as números 5 e 6. Para fechar a reunião, o nono par, 1.300 metros grama, destinado a produtos de 5 anos até uma vitória e 6 anos até duas no Rio ou em São Paulo. Carreira bastante equilibrada. Fui com o Roku Day, número 4. Na última que correu na grama foi terceiro. Há dois corpos e três quartos. Creio que seja o suficiente para brigar pela vitória por aqui. Caco Velho, número 1. Me produziu muito abaixo nas duas últimas vezes em que se apresentou, mas ele tem duas vitórias na grama. Tem também três terceiros no gramado. A volta à pista de grama me entusiasma e me faz indicá-lo novamente. 4 e 1, a minha ordem. Cuidado aí, especialmente com esse inverno chuvoso, número 10. Ele está devendo, ele sabe bem mais do que vem mostrando. Pode aí surgir com uma pulha maior no fim e engordar trifeta e quadrifeta do par. 4 e 1, diferença o número 10. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 17 de novembro de 2018, no Hipódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e nas nossas plataformas, no Facebook.com.br TurfOnline e no YouTube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!